É zona de perigo em ritmo de arroz, será que fica bom? Vamos ver hein, acho que vai ficar melhor, vem assim ó É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném É sensacional, o jeito que ela faz comigo é fora do normal Eu tô na zona de perigo, foi beijando minha boca com a mão na minha nuca Essa bebê provoca a bunda dela pulsa, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném, vem deslizando, que eu tô gostando Ela me pede, não para não meu bem, e vem sentando gostosinho pro pai E vem jogando de ladinho o neném Aô menino, essa mexe com qualquer coração Por telefone é fácil de dizer adeio Por telefone não pode olhar nos olhos meus Por telefone você tem coragem De me dizer tudo isso é bobagem E ainda por cima esquecer que você já foi minha Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Vem! Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Se você realmente quer terminar Desliga esse telefone Corre, vem dizer adeus Vem se você tem coragem de dizer adeus Meu olhar Por telefone você não sente a minha dor E me desmonta no jeito de dizer alô Por telefone fica fácil a ser tão dura, a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Chama e vai Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Porque não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Quero ver se você tem coragem FS Produções Produzindo o sucesso Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas E era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Paixão demais Paixão demais Alex Dila Assim ó Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre falei seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo o nosso chegou Aliança no dedo um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu e você já tava escrito nas estrelas Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Mexe o coração Mexe o coração Eu te amo tanto ham